Olha Ednaldo, a tua propriedade aqui, a gente consegue ver um solo diferente já aqui próximo a ela que eu não consigo filmar direito a tela, mas eu vou mostrar a tua formação geológica aí e vou fazer um levantamento, pode botar o mapa geológico, eu vou fazer um levantamento das, cadê a propriedade, tá aqui, olha aquelas mudanças de solo que a gente via praticamente é a formação geológica lá, eu vou fazer um levantamento de poço existente nessa formação, vou te passar uma média, entendeu? Só dela né, porque quando pega duas formações é que eu, eu decido pra onde é que eu vou, pra melhor, entendeu? Mas como aqui não tem, aqui é se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E registrado, registrado mesmo, Ednaldo, praticamente que não tem poços aqui que a sua propriedade vai ter por aqui assim. E os que aparecem na formação geológica que você tá, tá? É, tem poços secos e e poços de baixíssima vazão na mesma formação geológica que se extende pra cá e observando aqui já, né, né, o mapa geológico aqui onde tá a sua propriedade, aquelas perfurações que a gente vê com com mais frequência já não é mais nem nessa formação, é nessa de luz aqui, ó. Resumindo, você tá numa fatia de terra aí, ó, tá vendo? Sua propriedade aqui, você tá numa fatia de terra aqui, ó, numa formação um pouco complicada, macho. Então, onde você tá situado aí? Muito rochosa e o afloramento de rocha altíssima aí. Ó aí, Ednaldo, formação geológica que a gente consegue ver, dessa altura a gente consegue ver elas, ó, se formando, ó. A gente separa umas das outras, tá vendo? Ó. Aqui mais pra cima é de ver outra. Tá vendo? Ó. Chocou aqui e tomou destino. Interessante, né não, boy? Meu filho, e seus postos secos aqui? É... É porque não tinha chance mesmo. Principalmente esse... Esse do meio. Esse do meio não tinha... Não tinha chance nenhuma. Esse aqui, ó. Ponto circulado, sem nenhuma ligação. Esse aqui... Pegou esse ponto por dentro. Não deu água por dentro, é porque... É difícil mesmo. A ligação também desse aqui é pouca. Uns coisinhas poucas, macho. Tem esse riozinho aqui, onde tem aluvião. Agora, nesse ponto aqui, Ednaldo, eu fosse você, eu aplicava um pocinho aqui, ó. Não é por causa das cores, não é por causa dessa formação. E é também, porque ela é maior também, sabe? Ó, de onde ela vem aqui, ó. Mas é por causa disso aqui, ó. Da presença de aluvião, nessa região. O aluvião, a gente pode ver ele por... Por baixo das rochas aqui, ó. Tá vendo? Eles apresentam nessas cores azul, ó. Ele... Ele... Tá praticamente embaixo desse verde aqui, ó. Você vai ver que ele vai desaparecer aqui, mas surge mais na frente. Ó. Onde ele tá surgindo aqui, ó. Aqui, ele tá em todo canto, ó. Aqui, ele tá em todo canto, ó. Tá vendo o azulzinho? Aqui, ó. Bastante, ó. Por debaixo do verde. Aí, o que que acontece, Ednaldo? Esse tipo de material, esse tipo de aluvião, são os materiais que chegaram aqui de alguma forma, né? São materiais que se movem. É uma areia grossa, coberta por esse material que você vê. E eles têm água. Todo aluvião tem água. De pouco ou muito, mas eles têm. E você consegue ver que essas plantas que a gente vê... Verde aqui, deve ser agaroba, né? Que agaroba é... É quem tem acesso a essas águas. Ó. Toda essa margem do rio tem... Tem verde. Você vê que aqui, você também tem um rio, ó. Que não tem aluvião. Não mostrou aluvião, mas esse riachozinho. Aí, como os verdes, assim, já são escassos. O aluvião começou a aparecer aqui, ó. Nesse encontro. Começou a aparecer aqui, que é aquele redondo que eu mostrei. Que tem muito. E na extensão desse aqui, tem aluvião. Tanto mostrou o aplicativo, como... Nessas fotos, você vê que... Que as plantas que têm acesso a ele, tá... Se dando aqui de boa. Ó. Uma hora eu penso que é manga, outra hora eu penso que é agaroba. Mas deve ser agaroba. Agaroba que... Tem a capacidade de buscar água profunda. Isso aqui é na presença de aluvião. Sucesso todinho aqui, ó. Eu... Eu acho que você... Deveria aplicar um poçozinho aqui, de no mínimo uns 30 metros. Nesse local. Não sei como é o acesso seu nesse local. É só... Onde pode aparecer uma água, meu amigo, véi. Infelizmente. Porque... Assim... Nas margens desse rio aí. Nesse riacho comprido, né. Ele tem aluvião. Ó. Ele tem muito aluvião. Pode observar o que você vê, ó. A imagem em azul por baixo do verde. Imagem em azul por baixo do verde. É aqui, ó. Bastante aqui, ó. Tá vendo? Ó. Mais na frente, ó. Debaixo do verde, o aluvião. Mas aí tá em você, meu filho. Mas... De dar água nesse ponto aqui, eu tenho certeza que dá. Mas tenho certeza mesmo. E aí... E aí... E aí...